Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, sou eu o Kai, e o vídeo de hoje é de IFD, sem debate, eu consegui ver dois ovos e eu tô fazendo seguido do outro, esse é o segundo vídeo. Esse OVA aqui é um OVA de 2006, é um OVA recente, parado com outro, que era de 90, se chama Yamakoshi Muranomari Tosambiki no Koino, esse anime aqui, quando eu vi ele, eu achei ele bastante bonito, tá, porque ele tem uma história muito bonita, é uma história que é empática, apesar de ser pra criança, a narrativa, ou mesmo a ambientação e o desdobramento da história, isso é o central, porque se vocês forem ver esse anime aqui, vocês vão odiar no sentido de anime, mas a parte que cabe a contar uma boa história, uma história cativante, uma história emocionante, uma história, não bem de aventura, mas de, de, é ver o similhante, sabe, bastante próxima à realidade, e é baseado em um livro, escrito em 2004, é, do terremoto em Shuezu, na prefeitura de Niigata, tá, eu vou mostrar pra vocês grão na tela, vocês podem ver aqui no My Anime List comigo, porque eu acho que isso aqui, se não é baseado em fatos reais, é próximo a fatos reais, e é uma história de uma cachorrinha, chamada Mari, tá, essa Mari, tem a história, desde que ela era pequenininha, né, acabou de nascer, com o dono dela, que é o, deixa eu ver, o dono dela não vai estar aqui, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, ela tem um vovô, né, que é o Old Man, e o dono dela que não fala o nome dele também, aparentemente, que eu não lembro o nome dele, ah, aqui, achei, é, Yamakoshi, Yamakoshi, ou esse é o terremoto, ah, não, esquece, essa é o vilarejo, esse é o vilarejo de Yamakoshi Mura, é um vilarejo, alguma coisa do gênero, e tem, é, o dono dela que é um vovô e o neto, se não me engano, o neto já adulto e tal, né, e mostra a cachorrinha nascendo e amadurecendo junto à fazenda, né, um local rural, onde se, quando neva no inverno, tipo, mais pro norte do Japão, né, fica cinco meses ilhado aquele local, aquele vilarejo, não tem acesso e tal, é bem distante da, digamos, da cidade, e é um local mais próximo da natureza e tal, onde há pessoas que vivem uma vida mais pacata, e a Mari nasce ali, conhece as crianças, e brinca com as crianças, e vai ali, é, na natureza, conhece cobra, brinca no lago, vê as carpas, aí tem um nome para as carpas, como as joias do lago e tal, né, e a Mari, ela vai amadurecendo, vai crescendo, né, como um cachorrinho, com os donos dela, na felicidade ali, não, a vida pacífica e pacata, isso praticamente é um terço do anime, um pouco menos, e depois disso, tem o fato de ela engravidar, não mostra o pai dos filhotes, mas mostra que ela tem três filhotinhos, e daí o anime engrena, aí você parar da brincadeirinha ali, da, da, a animação, cara, a animação é bem complicada, porque ela é bem simples, ela é bem, ela não tem fluido, né, não é fluida, ela é tipo, é, stop motion, com imagens bamboleadas, é, um traço bastante simples, é, rachurado, é, pouco é, bonito, na verdade, mais simples impossível, é uma coisa bastante, isso aqui mesmo, bastante livro infantil, animado, tá, uma coisa muito mais, muito humilde mesmo, quem quer uma coisa sensacional, uma animação de ponta, não, isso aqui é o mais simples do simples possível, mais simples que ser boneco de palito, tá, ou quase isso, é, é feio, não é bonito, mas ao mesmo tempo que é simples e, e pra criança, tá mostrando ali, né, ela com as filhotinhas, os filhotinhos nascendo, aí tem um ato, que é o terremoto, o terremoto de Yamakoshimura, se eu não me engano é isso, né, que é o nome do negócio, da localidade, e esse terremoto, é um terremoto que é de sete, quase sete graus da escala Richter, e destrói com o vilarejo, destrói com tudo, e aí ela tem a saga dela de tentar ajudar o dono dela, e tem a saga do outro dono dela tá longe, porque tava em viagem, não consegue voltar, porque ele destruiu as estradas e tal, e depois resgata o dono dela, por sorte, né, spoiler, não tenho falado isso, mas consegue, tem uma cena onde o narrador é praticamente narrativa, né, não tem fala dos personagens, só tem o narrador e a descrição do cenário, e é uma descrição bem feita, a voz do narrador também, ela tem atenção, tem os momentos, ele consegue ser um narrador consistente, sabe, quando você tem ali um cara que narra o negócio com emoção, e coloca atenção, coloca drama, então o narrador ele faz muito da obra também, enquanto ele vai narrando o dia a dia da cachorra, né, da Mari, e dos filhotinhos dela, e dos outros cachorros também do vilarejo, dos animais, e da situação ali dos humanos e tal, e o que tá acontecendo com eles, e tem cenas muito bonitas, que são feitas assim, de uma maneira bastante singela, sobre o passado do voo, por exemplo, uma cena ali que é onde cai as fotos, e mostra ele como se tá no flashback, revendo a vida passada, né, a beira da morte e tal, e tem uns pontos legais também, que é a Mari sendo mãe, cuidando dos filhotes, tentando não deixar os filhotes morrerem, e é uma coisa bastante imersiva, porque é como se estivessem contando um livro infantil, lendo o livro pra uma criança, por exemplo, né, e é bonito, é uma história bonita, tá, eu acho muito bem feita e muito bem apresentada, mas é bastante simples, bastante simples, tá, e eu não sei, é Shiba Inu, né, a raça da cachorra, acho que é Shiba Inu, e da Mari, no caso, da cachorrinha, e de todo modo, é uma história com começo, meio e fim, redondinha, que no finzinho apresenta fotos de cachorro, e eu acho que são cachorros da própria vilarejo, né, desse terremoto aqui, da Nigata, da Prefeitura de Nigata, eu acho que é baseado em fatos reais ou semireais, tá, não tenho certeza, mas de todo modo, ele tem uma mensagem a transmitir, que é a mensagem de resiliência da Mari, a mensagem do cachorro amoroso, fiel ao dono, que cuida dos filhotes ao extremo, quase morre devido a um monte de circunstâncias, é trágico, né, a situação dela, e dos donos também, mas a dela é até pior, porque a gente tá na perspectiva dela, da cachorrinha, né, e não na perspectiva do dono, né, tá na perspectiva sempre dela, tá na narrativa com o viés canino, né, por assim dizer. E, mano, eu adorei essa porcaria, eu achei o máximo, assim, a tipo de anime que dá pra ver, assim, brilhando no olho, assim, você pega assim, quero ver um anime bacana, quero tirar o dia, tirar a tarde, comer a pipoca e ver um anime, e você vê, é simples, é singelo, é curto, tem 45 minutos, é pontual, é uma história cativante, é uma história que te prende, porque você fica, caramba, é agora, caramba, é agora, caramba, é agora o tempo inteiro, né, quando o negócio entra no clímax, e daí vai desenvolvendo, e é bonita a história, é meio lenta, assim, ela não é tão rápida, nem nada, ela vai desbravando, assim, esse cenário, né, e a preocupação dos donos com a cachorra, e o pânico pra tentar voltar pra casa, e os tremores de terra que não param, né, porque o terremoto, ele tem vários tremores secundários, e demora pra parar os tremores, e pra eles poderem voltar pro varejo, pra ver os danos, e tal, reerguer a vida, e tal, refazer a vida, né, e o fim dele é muito bonito, cara, do anime, porque mostra a Mari com os filhotes, ela salva os filhotes, e tal, tem até uma pegada ali que você pensa, nossa, deu merda, o filhote vai morrer, e tal, né, que acontece agora, será que vai morrer, né, mas é pra criança, então eles pegam leve, mas não sei se aconteceu de verdade, eu vou morrer, mas, é, é legal, tá, é, é cativante, e é caloroso, é uma coisa boa pra se passar o tempo, e pra ver uma coisa agradável, tá ligado, então esse tipo de OVA que ninguém dá a mínima, e ninguém faz review, e ninguém vê, é tipo de OVA que vale a pena ver, e eu pego assim, embaixo do nada, por algum motivo aleatório que eu baixei o jogo no HD, eu fico grato quando eu tenho a oportunidade de ver, porque eu não tinha visto esse negócio ainda, e é bom, tá, é bem legal, aí tem esse diretor aqui, que eu não sei que ele trabalhou tanto, só pra dar uma curiosidade aqui, pra ver o que ele fez, diretor bem, 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 quase não faz nada, né, Fly Luna Clipper, Koroi, Kaiouki, Koldai, dois animes inexpressivos, e o próprio anime da, 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 da Mari, né, do Cachorrinha, então, o diretor, deve ser um professor, alguém vinculado à prefeitura, ele trabalha mais na parte de backstage, não é, não é um grande produtor, né, ele deve ser da cidade também, né, eu não sei se ele fez o livro ou não, né, pode ser que o livro seja dele também, ele que animou o livro, não sei, há possibilidade, não creio em possível, mas de todo modo, recomendo bastante, tá, apesar disso, não tem imagem no, no anime, na anime, não tem imagem no Google, né, porque é um anime bastante pontual, e tem uma mensagem muito bonita no começo, na história, é a narrativa inicial, onde tem lá os caminhos determinados, os caminhos onde você pode, de fato, exercer força, exercer vontade e transformar, e você tem que lidar com os dois caminhos, aqueles que você tem que ter a resiliência, a perseverança pra transformar a realidade, ao mesmo tempo que tem as determinações, as determinações são simplesmente desoladoras, desoladoras mesmo, e eu acho que não vou ter imagem aqui no Google, vou ter que pegar a imagem do próprio anime, depois eu pego a imagem do anime pra pôr de capa, né, do vídeo, porque aqui no Google tá bem pouquinha imagem, não tem como fazer. Então, uma nova recomendação do anime pontual, né, um anime bastante singelo, sem grandes acrobacias, principalmente na parte de animação, que é uma coisa bem baixo orçamento mesmo, mas, apesar disso, vale a pena, cara, às vezes não é o dinheiro que compra a qualidade do anime, às vezes é a história, às vezes é a intenção, às vezes é a sinceridade, e esse anime tem os três, a intenção, a sinceridade e a história. A história é mediana, assim, nada sensacional, mas a intenção quer contar uma história bem contada, e essa paixão, né, essa paixão bem aplicada no momento que eu esqueci a palavra que eu tava falando. Enfim, essa tríade aí que eu esqueci a primeira palavra, eu tenho a memória muito bagunçada, às vezes. Então é isso, pessoas, grato pela presença e assiste esse anime aí, porque ele é um anime que, cara, tem zoeira, eu acho bom pra você ver, cara, vale a pena mesmo. Sério, sério, é muito bom. É, vale a pena mesmo, não tô brincando. Mas é isso, então recomendo. E até a próxima, hein, com outro anime de OVA, provavelmente. Esse aqui eu consegui fazer dois combados, por sorte, são curtos também, né? Peguei aí um tempo pra dormir um pouco menos e dei sorte, mas vale a pena. Aí eu consigo dar um respiro, porque eu tô acordando no pescoço com os OVA de domingo, e eu preciso ganhar um tempo aí, um timing, pra acelerar as coisas, pra ter mais OVA de folga, pra ver o filme longo. Pra dar tempo pra ficar vendo o filme em duas semanas, né? Não é essa a lógica. É, eu vejo o filme de duas horas. É a minha intenção. De todo modo, é isso. Grato pela presença e falou, Zé, pessoas. E até a próxima. E aí, eu vejo o filme de OVA de domingo.